O primeiro erro é começar a trabalhar sem se organizar, sem organizar o seu trabalho. Muitos devs pegam uma atividade e começam a fazer um monte de coisa desvairadamente. Abra o código e já quer alterar, já quer mexer ali, start o debug, já quer mexer em todo o código e testa para ver se está funcionando com o debug ativado ali. E aí funcionou, você já acha que está beleza e já quer entregar. Desse jeito, às vezes funciona, mas na maioria das vezes não funciona. Se a sua atividade, a coisa que você precisa fazer é um tiquinho assim mais complexa, isso começa a te trazer mais problema do que solução. Não adianta correr, por isso que lá no começo eu fiz questão de esclarecer esse ponto. Não é correria, correria não te ajuda, correria te atrapalha, te traz ansiedade. Eu sei que você quer mexer logo no código e que você quer alterar, mas não adianta sair correndo e ir fazendo as coisas sem sentido ali, sem pensar direito. Uma grande habilidade que os devs têm e que levam você a ser um dev sênior, isso é muito importante, é a capacidade de organizar o seu trabalho. De fazer coisas organizado. E quando eu falo organizado, não é que você tem que colocar o mouse num lugar específico e deixar sua mesa clean ou alguma coisa assim. Não é isso. Ou arrumar suas documentações, sei lá. É só uma questão de você organizar as coisas que você vai fazer de um jeito que elas tenham um começo, um meio e um fim. Você não pode sair fazendo as coisas sem sentido, as coisas que vêm na sua cabeça, que dá na sua telha. Porque às vezes você começa a fazer um trabalho hoje e precisa terminar amanhã. E aí a sua vida aconteceu, você está fazendo um monte de coisa ali no dia. Você saiu do trabalho, às vezes no fim de semana você foi para a balada, foi visitar seus amigos, ou sei lá, foi para a farra aí. Chegou na segunda-feira, sua mente está vazia. E você não lembra direito o que você estava fazendo. Então tudo isso te atrapalha e consome tempo. Porque você acha que correr, acha que sair alterando o código com o debug, vai te dar tempo. Porque quando você viu já está tudo pronto. Só que aí você não parou para entender o que precisa fazer, você nem sabe o que precisa alterar. Você nem parou para olhar o que tem que alterar. Então organização faz muita diferença. Porque se você entra lá e sai correndo para fazer o seu código ali, sem pensar direito no que fazer, pode ter certeza que em algum momento de um futuro não muito distante, você vai usar esse tempo para corrigir problema. Porque você vai deixar as coisas passar. Porque você vai deixar o meu código ali, sem pensar direito no que fazer. Porque você vai deixar o meu código ali, sem pensar direito no que fazer. E aí Legenda por Sônia Ruberti